Se você já identificou algum tipo de cobrança indevida em seu nome, fique comigo até o final do vídeo e saiba quais os procedimentos que devem ser adotados. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. A cobrança indevida pode ser um verdadeiro pesadelo na saúde das suas finanças e também um fator que pode negativar o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Por isso, é essencial você saber dessas informações e estar preparado caso identifique alguma cobrança indevida no seu nome. A cobrança indevida é quando uma empresa, um fornecedor ou um banco cobra do cliente um valor que não deve ou que não está previsto em contrato. Isso pode acontecer por uma questão de erro ou de forma intencional, ou seja, quando o cobrador tem a intenção de agir por uma fé. Esse problema pode acontecer em diversas situações e cenários, como, por exemplo, uma cobrança que já foi paga anteriormente, fraude ou golpe, serviços não contratados ou quando não há vínculo com aquela empresa e tarifas de telefonias, débito automático não autorizado, tarifas bancárias, quebra de contrato, tarifa de abertura de crédito e tarifa de emissão de carnê ou boleto em financiamentos, serviços não solicitados, entre outros. De acordo com o artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor, empresas, fornecedores ou bancos que usam na cobrança de dívidas ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas, enganosas ou de qualquer procedimento que expõe o consumidor ao ridículo ou que interfira em seu trabalho, descanso e lazer, deverá cumprir uma pena de três meses a um ano e ainda pagar uma multa. É importante lembrar que o simples ato de cobrar indevidamente não configura um crime, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. No artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, diz que se o consumidor realizou o pagamento da cobrança indevida, ele tem o direito de receber o dobro do valor que foi cobrado, mas, se a empresa conseguir provar que ela não teve culpa naquela cobrança, ela irá devolver somente o valor que foi pago. De toda maneira, é a empresa que deve ser a responsável por resolver o problema e oferecer todo o suporte ao consumidor para que ele regularize essa situação. E como proceder em caso de cobrança indevida? O primeiro passo é criar o hábito de olhar as faturas dos seus serviços e o seu extrato bancário. E segundo, guardar todos os comprovantes das suas compras e a cópia dos seus contratos. Caso você perceba a existência de uma cobrança indevida em seu nome, você deve entrar em contato imediatamente com a empresa ou com o banco e, em seguida, apresentar todos os documentos possíveis para provar que você não reconhece aquela dívida e que ela não foi feita ou acordada por você. O ideal é solucionar o problema de uma forma amigável e solicitar que retirem o seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Se mesmo assim, nada for resolvido, você pode contar com a ajuda dos órgãos de proteção ao consumidor, como, por exemplo, o PROCON. Caso essa alternativa não dê certo também, você pode levar o caso à justiça. Dependendo do caso, a cobrança indevida pode configurar dano moral. Nessa situação, é possível solicitar uma indenização por danos morais, principalmente quando é gasto, tempo e dinheiro para solucionar o problema. Solicite a indenização junto ao PROCON quando o valor foi pago duas vezes ou quando o consumidor não pagou a dívida devida e mesmo assim a empresa continua cobrando o valor. Ou quando o nome do consumidor foi negativado e a empresa ainda exige o valor. Esperamos ter esclarecido todas as suas dúvidas sobre a cobrança indevida. Qualquer outra dúvida ou sugestão, deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like e até o próximo vídeo. Tchau! Legenda Adriana Zanotto